Todo cidadão brasileiro tem direito a fazer uma faculdade, mas a educação no Brasil não permite o ingresso do estudante de escola pública a uma universidade pública. Então, cotas para eles. Será que essa é a solução? Olá! Olá! Tudo bom? Olá! Eu sou a Anelisa Assumpção e está começando mais um Guerrilha. Hoje nós vamos falar de um assunto que tem causado uma certa polêmica por aí. O sistema de cotas nas universidades. Você é a favor ou contra? Não sabe nem do que se trata? Então fica com a gente aqui no Guerrilha que a gente vai falar bastante do assunto. E quem vai conversar com a gente é a professora Sônia Penin. Por favor. Aplausos Alô! Eu sou a Sônia Penin, professora da Faculdade de Educação da USP. A universidade, o ensino superior de modo geral, ele recebe as pessoas que conseguiram terminar com sucesso o ensino anterior, que é o ensino básico, a educação básica, especialmente na última fase, o ensino médio. É fundamental a dedicação aos estudos, porque a formação universitária, a formação para uma profissão, ela exige muito estudo, muita dedicação e que não termina, inclusive, no final com o diploma. Você também vai conhecer melhor o trabalho da ONG Cursinho da Poli. Antes de encarar um vestibular, a maioria dos jovens se matriculam num cursinho preparatório. E hoje o Guerrilha veio até o cursinho da Poli para conversar com a galera para ver o que eles acham dessa história de cotas. E você, é contra ou é a favor? E vai poder curtir o som do Rafael Agra aqui no Guerrilha. E aí pessoal, eu sou o Rafael Agra, vou estar participando do programa Guerrilha, com uma banda composta por cinco músicos, que é o Maurício Biazzi no baixo, Rafael Paiva na bateria, Ale Pradi na guitarra, Dudu Tzuda no teclado e Gustavo Souza na percussão. Quando se fala em improvisação, se imagina muito na coisa da linguagem jazzística, né? Eu tento mais usar a coisa da palavra, da poesia e da melodia, sem ter essa visão jazzística de improviso. E mais, basicamente, procurando captar a coisa do momento mesmo, tentando traduzir o que eu estou sentindo naquela hora. Foi enviado para o Congresso um projeto de lei que determina o seguinte. Metade das vagas das universidades federais serão reservadas para alunos que tenham cursado todo o ensino médio na rede pública. Esse sistema também inclui vagas para negros e índios. Professora, queria saber, como é que funciona exatamente o sistema de cotas? Como é que o aluno entra na universidade através desse sistema? Hoje foi enviado para o Congresso, o Congresso ainda vai discutir a respeito disso. E também as universidades que são autônomas, elas vão decidir se e como essa política de cotas ocorrerá na sua instituição. Algumas já adotaram, né? Exatamente. Antes dessa discussão e dessa proposta ir para o Congresso, algumas adotaram um tipo de cotas. A maior parte, os alunos primeiro passam por um exame para saber o mérito, para saber o conhecimento. Essa é uma questão polêmica, porque a questão das cotas está ligada a muitos problemas educacionais brasileiros. Dizem que esse sistema de cotas é uma imitação de um sistema adotado em algumas universidades norte-americanas. A diferença é que nessas universidades o processo de ingressão do aluno na universidade é feito através do currículo dele. E aqui, através do vestibular. E eu queria saber se o sistema de cotas, ele é, o aluno presta o vestibular normal, como os outros, todo mundo presta o mesmo vestibular. E a partir disso, da pontuação, enfim, eu não consigo entender muito bem como é, como o aluno entra pelo sistema. Na verdade, a cota é uma das formas de ação afirmativas. Quer dizer, são várias ações afirmativas que são feitas na direção de, na direção de como democratizar mais o acesso ao ensino superior. Bom, estou agora aqui com a diretoria do cursinho da Poli. Acho que é a primeira vez que eu venho falar para a diretoria, não é para tomar bronca, viu? Eu dou uma escola, dou um cursinho na faculdade. Fábio, o que é o cursinho da Poli e para que serve? A gente tem que estar no cursinho da Poli e dar um curso para os alunos, um curso pré-universitário, trazendo um pouco mais do que a preparação para vestibular. Para que ele leve o conhecimento que ele vai adquirir aqui para a vida mesmo, principalmente do ponto de vista cultural. E o que é esse algo a mais? São atividades que vão desde oficinas de Taixin Chuan, até oficinas de canto coral, de teatro. E a gente atende grupos que a gente denomina grupos excluídos. Aqui no cursinho a gente atende a FUNAP, que é a Fundação de Amparo ao Preso. A gente atende o FEBEM, um projeto de São Vicente chamado Projeto Camará, que trabalha com menores em situação de risco. Movimento de favela e quatro grupos indígenas aqui no cursinho da Poli. Esses grupos excluídos... E o Movimento Sem Terra também, né? O Movimento Sem Terra, exatamente. Esses grupos excluídos, eles não pagam o cursinho da Poli, eles são beneficiados do projeto. O Ademir é um dos bolsistas aqui, né? Lá do Jardim Pantanal, da favela Pantanal. Como é que é? Está te ajudando muito esse esquema aqui no cursinho da Poli? Ah, bastante, né? E faz ver um universo que é tão restrito à juventude, né? De baixa renda. Agora, esses alunos, eles não são... não existem turmas separadas, né? Todo mundo estuda junto. Exatamente. A gente procura valorizar a diversidade em todos os sentidos, né? Quando você fala em cursinho, você já sabe que a maioria dos alunos são pessoas que estão terminando o terceiro ano, que estão se preparando para um vestibular. E, de repente, pegam essas pessoas que vêm desses movimentos que não têm o segundo grau completo, às vezes estão no primeiro grau ainda. Como é que funcionam as aulas, nesse caso? Então, a gente tem uma série de atividades também, né? A parte da aula também é específicas para vários grupos, né? Então, nós temos desde módulos básicos de matemática, né? Até uma série de atividades, aulas de plantão, né? E a sala de aula a gente tenta homogeneizar da melhor forma possível para que todos os alunos consigam ter o melhor rendimento dentro da sala de aula. E como é que vocês fazem essa separação? A gente faz uma prova diagnóstica, né? Através da qual a gente faz essa separação da sala. Hoje, são 7 mil alunos, são 530 alunos beneficiados, que são daqueles grupos que eu citei, os grupos excluídos. E, juntando com os bolsistas, são 1.100 bolsistas e beneficiados. A arte confundiu-se com o dinheiro O dinheiro confundiu-se com o amor O amor confundiu o mundo inteiro O mundo inteiro confundiu-se com o amor Com o amor e com o dinheiro Uma bomba de confusão explodiu a mente do indivíduo O que é amor, o que é dinheiro, o que é dinheiro, o que é amor Uma bomba de confusão explodiu a mente do indivíduo O que é amor, o que é dinheiro, o que é dinheiro, o que é amor Amor, ai, amor, ai, amor Uma bomba de confusão explodiu a mente do indivíduo O que é amor, o que é dinheiro, o que é dinheiro, o que é amor Uma bomba de confusão explodiu a mente do indivíduo Amor, o que é dinheiro, 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 o que é dinheiro,